Origens do Sabor, patrocínio, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu sou o Renato Bueno, sou jornalista e cozinheiro e estou rodando o Brasil juntando minhas duas paixões, sempre em busca de sabores e boas histórias. Afinal, curiosidade e fome nunca faltam por aqui. Onde que tá aí? Espera aí. Ficou preso. Me ajuda aqui. Eu nunca dei um espacate, então... Tirei a virilha agora. Vou te contar, em busca dessas origens, é cada perrengue que aparece no caminho. Mas tudo vale a pena no final. O norte do nosso Brasil é lindo. Ele abriga a floresta amazônica, o rio Amazonas, o rio Solimões, lindas aves e riquezas naturais. Além disso, é dono de uma beleza única, né? E um dos maiores cenários da gastronomia nacional. Ele usa ingredientes oferecidos pelo bioma amazônico. Não tem como ser diferente, né? Uma cozinha sem igual, cheia de cores e sabores. No episódio de hoje, eu vou mostrar pra você toda a versatilidade de três ingredientes bem brasileiros que estão ganhando muito destaque no cenário gastronômico nacional. O queijo do Marajó, no Pará. O pirarucu manejado de Tefé, Amazonas. E o café amazônico das matas de Rondônia. Eu vou bater um papo com produtores que trabalham duro para garantir um produto de qualidade, procedência e, claro, né? Trabalham pra abrir novos mercados, o que nem sempre é uma tarefa fácil. E ó, vai rolar aquela receitinha gostosa, hein? E hoje tem até uma convidada pra lá de especial por aqui. Pronto, ó. Vai almoçar com a gente. Então segura que o Origens do Sabor tá só começando. Em minha passagem pelo Amazonas, eu visitei a comunidade São Francisco do Capivara, ribeirinhos que tem como principal fonte de renda a pesca do pirarucu manejado. O programa de manejo de pesca foi criado lá em 98 pelo Instituto Mamirauá, com o objetivo de promover a conservação dos recursos pesqueiros através de um manejo participativo. E desde 99, esse manejo da pesca do pirarucu ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie. Isso, ó, nas áreas manejadas. A gente vivia uma realidade muito ruim em relação aos estoques pesqueiros, principalmente o pirarucu, que é a espécie maior e que acabou ganhando o maior destaque. Na década de 70, 80, os estoques estavam muito reduzidos, né? Então a pressão de pesca exerceu foi muito forte nessa região. A partir daquela época, naquela época em si, houve incentivos fiscais, tecnologias foram inseridas, Então o crescimento das grandes cidades, então os estoques pesqueiros acabaram sendo altamente explorados naquela época. Então o pirarucu foi uma das espécies que acabou tendo seus estoques reduzidos. Acabaram que legislações entraram nesse mérito e acabaram proibindo a espécie, né? De uma forma geral. Proibindo a pesca do pirarucu. Proibindo a pesca do pirarucu. Primeiro foi estabelecido um tamanho mínimo de captura, posteriormente a pesca foi proibida. E aí como que esses pescadores poderiam estar utilizando esse recurso? Eu já visto que o pirarucu é a espécie que ganhava o maior destaque e de maior valor comercial na região. Era o principal carro-chefe, né? Isso. Antes existia o projeto Mamirauá, que hoje se tornou o Instituto Mamirauá. E nós hoje do programa de pesca, o programa de pesca era chamado PCP, Programa de Comercialização do Pescado. E naquela época se procurava como utilizar o recurso, como utilizar o pirarucu de uma forma responsável, né? Sem impactar a espécie, né? E os pescadores pudessem continuar utilizando aquele recurso. E de lá pra cá foram só benefícios, viu? Só pra você entender, num período de 10 anos, a atividade produtiva que mais contribuiu para o aumento da renda doméstica foi a pesca. A conservação desse recurso, através de seu manejo sustentável, foi e ainda é fundamental para a subsistência da população e manutenção de uma importante cadeia econômica. Ou seja, ó, preservação da espécie, cuidado com o meio ambiente e sustento para os seus produtores. E do Amazonas, a gente segue viagem para o Pará, conhecer a maior ilha costeira do Brasil e a maior ilha flúvio-marítima do planeta. Tem noção, ó? Eu tô falando da ilha do Marajó. Por aqui existem, em média, três búfalos por pessoa. Imagine só, uma loucura! Mas o resultado é uma gastronomia incrível e criativa. Eu vim mesmo em busca da origem do queijo do Marajó, que é conhecido como Ouro Branco da região. Ele é feito do leite cru de búfalas nativas, o que garante um queijo suave, cremoso e já premiadíssimo, viu? Quem conta pra mim um pouco sobre essa produção é o seu Assis Fadu. Gente boa demais! Nós, na exposição de Soury, sempre nós fomos premiados. E em Cachoeira, o primeiro leilão e o primeiro concurso de queijo, em 30 e poucas queijarias, nós também fomos campeão. Que legal! Novo Horizonte, Fazenda Novo Horizonte. Agora é... Município de Soury, Rio do Saco. E temos o rótulo carimbado aí para deparar. Que legal! Entendeu? E um garantia embalado a vácuo, né? E tem o queijo e a manteiga, né? E tem a manteiga que é a sobra do creme que se faz. Que não se desperdiça, né? Eu sou professor de queijo, porque eu, pela Embrapa, eu fiz o curso de queijo em 1968, por aí. Olha! Entendeu? Mas é uma receita muito tradicional, né? Porque não é qualquer pessoa que sabe fazer o queijo do Marajona. Cada fazenda tem um sabor. Qual que é o segredo? O segredo é você ter higiene total. Porque é leite cru, né? É, você ter higiene total. Tem um leite puro, né? Leite de búfalo, se você misturar com leite ligado com o queijo, não é 100% búfalo. Não vai ser a mesma coisa? E nem fica essa cor, né? Não, não. E tem esse rótulo. E ter máscara, né? Essas coisas na fazenda, na queijaria, não permite. Agora o segredo da receita. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Não, não. A receita é a mesma. Basta o cara ter dedicação. O senhor mantém a receita já do seu avô, da sua mãe? Ou foi mudando? Não, não. Do meu pai. Do seu pai. Não mudou nada? Não mudou nada. E tanto o queijo do Marajó, como o pirarucu de Tefé, já possuem um certificado de indicação geográfica, o que garante um produto natural de procedência e conterroar único. Ué, acho, fala uma coisa pra mim. Produtor Sebrae trabalhando junto pra elevar cada vez mais o produto nacional, o produto brasileiro, que aqui no Norte é uma riqueza absurda, né? Como que vocês têm trabalhado aqui na unidade de Rondônia? Exatamente, Renato. Nós, há alguns anos, a gente vem trabalhando alguns projetos. Hoje nós temos dois em andamento. Um desses projetos, nós já atuamos com mais de 300 produtores aqui no estado de Rondônia. Fizemos também a certificação de mais de 70 produtores nesse período. Esses projetos irão continuar funcionando. E agora nós vamos estartar com o outro pra atender toda a cafeicultura aqui do estado, né? Voltado mais pra questão de marketing, registro de marca, fazer um trabalho também com relação à questão da sustentabilidade. Enfim, é um trabalho árduo, né? Mas os produtores, eles têm uma grande parceria com o Sebrae Rondônia e nós temos um carinho muito grande por eles. O cafezinho é geralmente algo muito comum pro brasileiro, mas ele tem uma versatilidade absurda. O que o selo, o certificado de denominação de origem, acrescenta pra isso? Então, nós fizemos um trabalho também, em parceria com cooperativas, associações, o governo do estado, pra exatamente ter o IG, né? Que é robusto amazônico, pra que a gente possa exatamente agregar valor, fazer um trabalho genético melhor, enfim, trazer várias circunstâncias pra que a gente possa, o produtor possa vender esse produto pro Brasil ou pro mundo com um valor agregado maior. E esse café aí, ó, todo especial, chega já já. No próximo bloco, tem café amazônico, sim, senhor! Direto de Cacoal, com uma receita, ó, de dar água na boca. Fica comigo que eu já volto. Falei pro C, que era rapidinho? Bora continuar nossa viagem pelo norte do Brasil? A parada agora é Rondônia, onde eu conheci um grupo de produtores de café bem pluralizado, do jeitinho que a gente gosta. Tem indígena, quilombola, mulheres e jovens que dedicam a vida ao cultivo do fruto. Quem me conta toda essa história é a Poli, que trabalha com consultoria, dando apoio a diversos produtores de café da região. Poli, o café é algo tão especial, né? Mas ele se torna mais especial quando a gente vê o que tem por trás dele, né? Toda essa pluralidade, famílias, pessoas. Você trabalha diretamente com esses produtores. Me fala um pouquinho sobre isso. É, Renato, é muito bonito acompanhar toda essa trajetória. Às vezes a gente vê café como um produto apenas, né? E, na verdade, eu também enxergava assim, até começar a trabalhar na cadeia produtiva do café como um todo e ver a realidade dos produtores, das famílias cafeicultoras. E aqui em Rondônia a gente trabalha principalmente a agricultura familiar. Imagina que a maior parte dos nossos cafeicultores trabalha numa atividade 1, 2. A nossa média do estado é 4 hectares. Então, são propriedades muito pequenas, né? E que a família inteira está envolvida ali com a cafeicultura. E aí eu fui vendo o amor que essa família tinha por uma cultura, né? E eu fui despertando para aquilo. Então, nós temos aqui hoje, né? Na nossa região da indicação geográfica. Nós temos mulheres que são chefes de família, que são cafeicultoras, que são produtoras de café especial. Nós temos os indígenas, né? De várias etnias. Nós mesmos trabalhamos com sete etnias produtoras de café. E que se sentem cafeicultores, né? E que defendem. Eles dizem, olha, café corre na nossa veia. Que bonito. Muito com o nosso sangue. Então, a gente defende isso. Nós temos os quilombolas também, que trabalham com a cafeicultura aqui na região. E estamos aí com uma população mais madura trabalhando com cafeicultura, mas que estão fazendo a sucessão familiar. Então, nós temos agora uma cafeicultura jovem também, com novas ideias, implementando novos manejos na cafeicultura. E colocando sangue novo mesmo, novas ideias. Tem buscado trazer e associar. E isso tudo, o que me impressiona aqui na nossa região, é que a gente está conseguindo trabalhar com uma cafeicultura realmente muito diversa, né? E todos têm falado a língua do café. E a língua do café é uma língua de amor, de união. Então, tem unido toda essa diversidade em volta de uma cultura, né? Então, por isso que a gente defende a nossa cafeicultura. Porque, de uma certa forma, a gente está defendendo o povo da nossa região, que formou a nossa região. Nossa, coisa linda demais. Eu fiquei tão emocionado. É lindo, é lindo mesmo. E aí, além disso, agora o nosso café tem transmitido tudo isso na xícara. Porque antes a gente estava trabalhando dessa forma, mas quando chegava na xícara parece que ele não respondia. E a nova cafeicultura, o jeito novo de trabalhar com o café, ele tem resultado refletindo tudo isso na xícara. Então, quando as pessoas começam a falar do robusta, que o robusta se tornou especial, quando a gente prova um robusta desse aqui... Ah, vou provar também. Tem até prêmio, né? Quando você prova um robusta desse aqui, você sente as histórias através dele, né? E é isso que faz a gente ter paixão por isso aqui, paixão por essa terra, paixão por esse produto. E defender, de fato, a nossa cafeicultura, as nossas famílias, a nossa forma de trabalhar. Um brinde, então, ao robusta amazônico. Um brinde. E todos os seus produtores. Olha... Que fazem com tanto amor. E agora é a hora, minha gente. Que privilégio é esse, hein? Conhecer esses produtores e poder cozinhar para eles um produto deles? Que responsa, hein? Trouxe até um pirarucu aqui. Tomara que essa receita dê bom. É, senhoras e senhores, eu nem sei o que está acontecendo aqui. Eu estou com a Lara, uma querida que já tomou café da manhã comigo. E também com a Diná. Muito obrigado por topar esse desafio de participar aqui comigo. Você pertence aqui, Tini, Diná? Eu pertenço à etnia Suruí, aqui de Rondônia, em Cacopo. E produz café também. Produz café. E, ó, a gente vai batendo um papo e eu vou fazer uma receita super legal com pirarucu. Você gosta de comer peixe? Sim, gosto. Qual que é o seu favorito? Peixe. Peixe. Tem algum preferido? Esse aqui é o pirarucu. Gosta? É, tem outros peixes que a gente gosta. Mandi, mandi prata, piau. Eu não conheço nenhum desses, sabia? Talvez não por esses nomes. É, mas a gente já conhece também o pirarucu. O pirarucu. O pirarucu aqui, bem gostoso. Enquanto ele dá uma puxada, a gente já vai batendo um papo aqui. Sim. Então, você produz café. Chega mais pertinho aqui, ó. Você produz café. Sim, a gente produz café. É, que é muito bom, né? Que a gente adotou esse plantação de café, né? Quer dizer, café não é da nossa cultura, mas que os nossos pais adotou esse tipo de trabalho, né? Que até agora a gente está amando esse trabalho com café, né? Que cada vez mais está avançando o trabalho. E hoje, desde 2019, a gente está trabalhando com o café de qualidade, né? Que a gente mais ama mesmo agora, né? Daqui das matas de Rondônia. Sim. É o Robustas. Robusta Amazônia. E há quanto tempo vocês estão trabalhando com o café? Desde 1985. Bastante tempo. Porque foi mesmo no contato, né? Porque no contato, quando os invasores estavam na nossa terra, esses invasores ficou... Na nossa terra, foi plantação de café. Quando eles saíram, ficou essa plantação de café. Daí, os nossos pais viram que tinha essa plantação e gostaram sem saber mesmo, né? Daí foram gostando, gostando. Daí, até que eles viram que esse era café, né? Daí, continuaram com esse café, trabalho de café, né? E vocês fazem todo o processo do café, desde o plantio, colheita, torrefação, tudo vocês que fazem na comunidade, ou não? É, a gente faz o trabalho... O que a gente não faz ainda, não tem experiência de torrefação, né? Mas até o plantio, pra catar café de qualidade, até o nosso trabalho, né? Agora, pra torrefar, a gente não fez ainda, tem essa experiência. Eu tô aqui, ó, com a minha mobilidade, com medo de levar uma bicada na orelha. Aliás, tem arara aí no seu cocar, né? Aham, tem. Ó, a Lara tá só de olho aqui no seu cocar. Tem arara aí no seu ombro, tem arara aqui no seu... Aliás, arara é o que não falta por essas terras aqui, né? Porque eles são donos da terra, da natureza mesmo, né? Então... Por um indígena produzir café, o Robustas Amazônico, preservando a natureza, cuidando, vivendo, né? Nesse verde tão bonito, tem um valor todo especial, né? Sim. Porque vocês têm esse lance com a natureza muito forte de respeito, né? Como que vocês fazem isso? É que a gente tem, que a nossa vida, como indígena, desde sempre, a gente amou mesmo a natureza, né? Porque a gente gostou vendo as florestas, animais, todas essas coisas que existem na natureza, né? Que a nossa vida, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com café, tem outras produções que nosso povo também faz plantio, que é banana, outras caras, essas coisas. Então, até agora, a gente trabalha com maneira de sustentabilidade, né? Porque é muito bom mesmo, é um cheiro agradável, né? Muito bom mesmo, que a gente sente aquele gosto de trabalhar, né? E a natureza, ela nos oferece muito, né? Sim, oferece muito. A gente tem que cuidar dela, né? Sim, tem que cuidar mesmo. Eu acho que a Lara tá sentindo o cheiro aqui, ó. A gente tá sentindo o cheiro da natureza, ela tá sentindo o da manteiga. Eu coloquei aqui a manteiga, vou colocar um pouquinho do molho ru. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô com medo de mexer esse lado aqui, ó, por conta dela. Esse molho ru tá com essa cor aqui, já é uma preparação do ru, que é farinha, manteiga, né? Puxadinha, já tá com essa coloração, porque tem açúcar mascavo nele. Me empolguei na conversa aqui, ó. Pus o ru e esqueci de dar uma puxadinha na cebola. O ideal é a gente dourar essa cebola na manteiga primeiro e depois acrescentar o ru. Mas o sabor tá aqui, viu? Sabe o que vai ficar gostoso nessa receita aqui, ó, Dina? Café. Café, né? Você me ajuda? Tá aqui, ó, por favor, que eu tô com uma arara no ombro. Só pegar esse café aí, adivinha qual que é? Café, robusta, robustas amazônicas. Você segura aqui assim pra mim, por favor? Vou virar aqui, ó, o café. Forte, sem açúcar, como ele tem que ser. Olha, que delícia, né? Já comeu um molho assim de café? Não. Não? Vai ser a primeira vez? Primeira vez. Ah, então espero que, ó, aumentou a minha responsabilidade aqui, hein? Aumentou, certo. Ó, mesmo se tiver ruim, você fala que tá bom? É, com certeza, porque cada coisa que a gente vai experimentar tem que gostar. Não, mas se não gostar pode... Pode falar que não gostou. Mas se tiver o peixe lá, acho que com certeza vai ficar gostoso. Vai ficar bom. Ó, vou pôr um pouquinho de creme de leite aqui. Gente, ó, Lara. Ela tá brava, Dino, porque eu tô só trocando ideia com você. Não tô trocando ideia com ela. Por um pouquinho de creme de leite aqui pra dar um volume. Coisa boa aqui, ó. Já tá com perfume, hein? Já tá temperada. Já. Ela tá dançando aqui. Bom, vamos montar o nosso prato, então, aqui. Deixa eu desligar aqui. Né, Lara? Cuida da minha orelha aí, moça. Vou puxar pra cá, ó. Aí, mandar um recado pros meus amigos lá, ó. Ai, 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 Lara. Que que é isso? Ô, Larissa Januário, Edu Guedes, Kátia Fonseca. Aqui, desafio vocês agora a cozinhar com uma arara no ombro também. Você já cozinhou com uma arara no ombro? Não. Tô ganhando. Tá ganhando? Tô ganhando. Ó, uma bananinha da terra aqui. Você tá ganhando? Tô ganhando, você. Sim. Ó, bananinha da terra é coisa boa demais, né? Você pode dar uma puxada, ela já tá cozidinha aqui, mas você pode dar uma puxada nela na manteiga pra dar uma douradinha também. Tô quase fazendo isso, hein? Não, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Tá. Ó, molhinho de café. Molhinho de café. Que delícia, hein? Cima do pirarucu aqui. Foi muito ou pouco? Tá bom. Vai que tá ruim, né? Vai que tá ruim. Eu preciso de um talher, muito obrigado. Vai que tá ruim esse negócio aqui, né? Ó, aqui um pouquinho de castanha. Vocês costumam usar castanha também? Na gastronomia de vocês? Sim, a gente faz com castanha. Essa castanha aqui tá bem temperadinha também. Vai dar um toquezinho aqui. Você quer uma castanha, né, fia? Gente, se eu der aqui, ela vai beliscar meu dedo? Pronto, ó. Vai almoçar com a gente. E aqui o nosso prato, pirarucu ao molho de café, muito regional, com café robustas amazônicos. Sim. Que é maravilhoso, um café totalmente diferenciado. E agora é hora da verdade, hein? Hora da... Vou segurar aqui, você pega um pedaço desse peixe com o molho, dá uma chuchada no molho, assim, ó. E eu vou só olhar a sua expressão, que fala que expressão não mente, né? Expressão. Se tiver ruim, ó, você pula no lago aí. Ih, não gostou não. Não, tá gostando. Ficou bom? Ficou. Dá pra usar o café de várias formas, né? O café, ele é muito versátil. Bom, agora é minha vez aqui. A Lara já gostou. Se quiser comer mais, pode... Não, tá bom. Ih! Ficou bom, sim. Sim, ficou bom. Come mais. Ó a sujeira aqui. Todo babado de arara. Ficou bom. Para de falar que não. É muito diferente da gostona mesmo de vocês, né? Sim, é diferente. Agora, a gente segue com origens do sabor. Isso daqui, ó, gente, maravilhoso demais. Real. Vocês precisam vir conhecer as matas de Rondônia, conhecer o café que é produzido aqui. É o melhor café do mundo? Melhor café do mundo, com certeza. Lara, dá um beijinho aqui. Melhor café do mundo. Lara, eu tô solteiro, mas não tô pra você não. Ai! Ó. Que lugar fantástico. Como eu disse lá no início do programa, o norte do Brasil é rico em cultura, gastronomia e de coração. Eita, como tem gente boa por aqui, viu? Vou levar pra vida. Quero uma dica? Invista em turismo por essa região. Prove seus sabores, desbrave essas delícias, porque vale muito a pena. Agora, ó, eu sigo para o Rio Grande do Norte. Quero ver se esse tal de melão de Mossoró é bom mesmo. Você é meu convidado, hein? Te espero no próximo episódio. Tchau! 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 Origens do Sabor Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro E aí E aí Tchau!